Ela veio toda santinha Não sabe da maldade namorar Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um brau Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um brau Ela veio com um sorrisinho Não disse que eu sou tão legal Nem sabe a maldade tá Nem sabe a maldade Depois vou te dar um brau Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um brau Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um brau Eu vou dar tapa na tua bunda Depois vou te dar um brau Eu vou dar um brau Oi Gui S.P. Não importa se é da rua ou de raça Cachorro é cachorra Cachorro mais pesado que lutador de sumão e cachorra Tchau 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 Obrigado.